Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, alguns núcleos da equipe de transição estão desesperados com a situação de caos que se encontram em vários setores. A Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, ameaça fechar por falta de verbas. Mas três universidades de Minas Gerais não têm condições de pagar a conta de luz, a conta de água e a terceirização do sistema de limpeza das universidades. Eu não estou falando das outras 50. O Ibama, você sabe que o Ibama é um órgão responsável pela fiscalização ambiental. Ele cuida de floresta, ele cuida de desmatamento, de incêndio, ele aplica a multa administrativa. Então, ele cuida da Amazônia, ele está parado. Não tem dinheiro para botar gasolina no carro dos fiscais. Então, a Amazônia está entregue aos grileiros e aos desmatadores e aos madeireiros. Mas tem mais. O CAPES, disse hoje, o CAPES é aquele órgão do governo que paga a Bolsa de Estudo. Ele está pedindo 200 milhões hoje, 200 milhões, ele não tem um tostão para pagar a Bolsa de Estudo e de Estudantes. Mas tem mais. A Polícia Federal não mais imprime passaporte. Aí o governo botou 37 milhões no começo da semana. Não é suficiente. A Polícia Federal parou de novo. Agora é o seguinte, você vai da Polícia Federal e fala, eu quero fazer uma inscrição e pagar uma taxa para obter um passaporte. Não. Você vai voltar aqui daqui a alguns dias. Nós só estamos entregando os passaportes que foram requisitados antes do bloqueio. Então, quando chegar o dinheiro, a gente avisa, você vem aqui, paga a taxa. Aliás, para tirar o passaporte, você tem que pagar uma taxa. Mas o governo paga a outra parte para tirar. Então, não tem. Quem vai viajar para o exterior, a negócios, a passeio, que vai... Não tem passaporte impresso. Não tem gráfica. Não tem grana para pagar. Isso faz com que o governo do ex-presidente Lula, presidente eleito, encontre grandes dificuldades nos primeiros dez dias. Porque esses caras vão ter que bater a porta de alguém. Eles estão batendo a porta agora. O ministro da Educação teve ontem na Câmara e falou, não, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro. Eles bloquearam o meu dinheiro. Como é que eu vou distribuir o dinheiro para a universidade? Eu não tenho um tostão no Ministério da Educação. Pois é, o dinheiro foi tudo para aquela desviu das emendas parlamentares lá, né? Pode ser. Lula agora estuda o nome da deputada Regiane Dias para comandar a pasta dedicada a mulheres. Ela é casada com o ex-governador do Piauí, Wellington Dias. Caso o marido não assuma o ministério, a ex-senadora e atual deputada federal, Regiane Dias, do PT, pode comandar a pasta dedicada às mulheres no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Regiane é casada com o ex-governador do Piauí e senador eleito, Wellington Dias, visto por petistas como o melhor perfil para a casa civil de Lula. O presidente eleito, no entanto, tem sinalizado que entregará a pasta ao ex-governador da Bahia, Rui Costa, que deixou de disputar as eleições para garantir a vitória de Jerônimo Rodrigues no Estado. Caso se confirme essa tendência, Wellington ficaria no Senado para ajudar na articulação na Casa Legislativa, vista como a mais delicada no ano que vem. E Regiane assumiria o Ministério da Mulher. Atualmente, a deputada faz parte do grupo de trabalho que discute direitos humanos no governo de transição. A equipe de transição do governo Lula prepara uma lista tríplice de nomes para assumir o comando do novo ministério prometido pelo petista, o Ministério dos Povos Originários. A deputada eleita Sônia Guajajara será uma das três indicadas. Além dela, a lista deve incluir os nomes da deputada Joênia Wapichana e Veibe Tabeba, vereadora de Calcaia. A deputada disse ainda que o grupo de coordenação também vai sugerir que a nova pasta seja chamada de Ministério dos Povos Indígenas. Além disso, há o objetivo de fazer com que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, saia do Ministério da Justiça e passe a responder ao novo ministério. A deputada eleita também negou que haja uma movimentação para que o novo ministério seja convertido em secretaria, o que significaria ficar submetido ao comando de algum outro ministério. A equipe de coordenação apresentou ao núcleo da transição 21 pedidos de homologação e reconhecimento de terras indígenas, envolvendo processos que já passaram pelo crivo da FUNAI, do Ministério da Justiça e da Casa Civil, dependendo agora da assinatura do presidente da República. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou Rafael Benini para a nova Secretaria de Investimento e Parcerias. O governador de São Paulo eleito, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou na manhã desta quarta-feira Rafael Benini para uma nova Secretaria destinada às parcerias de investimentos no Estado. Trata-se de uma nova pasta dedicada a cuidar do investimento privado. Benini trabalhou com o Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, onde era diretor da Empresa de Planejamento e Logística. Tarcísio anunciou o nome enquanto falava de seus planos para a infraestrutura do Estado. Ele também mencionou que pretende resgatar o transporte ferroviário em São Paulo. O cenário para captar investimentos será desafiador, diante da elevação das taxas de juros em diferentes países e da inflação, destacou Tarcísio. Benini é o 11º secretário anunciado pelo governador eleito. Já integram seu mandato Gilberto Kassab, na Secretaria de Governo, Eleus Espaiva, na Saúde, Natália Rezende, no Transporte, Logística e Meio Ambiente, Arthur Lima, na Casa Civil, Laís Vita, Comunicação, Caio Paes de Andrade, presidente da Petrobras, gestão e governo digital, Lucas Ferraz, assuntos internacionais, Sérgio Codelo, departamento de estradas de rodagem, Capitão Derrite, segurança, e Roberto de Lucena, no turismo. A Prefeitura de São Paulo informou que 64 polos educacionais ficarão abertos durante as férias de janeiro para servir café da manhã, almoço e lanche aos alunos. A Prefeitura pretende assegurar que os alunos em situação de vulnerabilidade tenham como se alimentar no programa Recreio nas Férias. Também serão entregues mais de 420 mil cestas básicas para os estudantes, cujas famílias estão cadastradas no CADÚNICO. O evento vai ocorrer em 64 polos, sendo 58 centros educacionais unificados, 3 centros de educação e cultura indígena e 2 instituições. As escolas receberão os alunos entre os dias 9 e 27 de janeiro de 2023, das 9 às 16 horas. Além da alimentação, os locais também irão proporcionar atividades recreativas para os alunos. Segundo a administração municipal, cerca de 17 mil crianças e adolescentes de 4 a 14 anos serão beneficiados. A ação é aberta para a comunidade, ou seja, qualquer criança e adolescente nesta faixa etária que esteja passando as férias na cidade de São Paulo pode participar. Não é necessário fazer parte da rede municipal de ensino, porém é preciso se inscrever. E depois do intervalo, a crise institucional no Peru. O presidente Pedro Castillo é preso após dissolver o parlamento. O presidente ucraniano é eleito homem do ano pela revista Time. O RB Notícias volta já. O RB Notícias volta já.